Se segura galera porque o chão vai tremer! Tá chegando a maior festa de todos os tempos! Essa festa vai fazer tremer o chão em Guareí e região Clube do Texas! Clube do Texas! Dia 9 de julho você vai se divertir, a festa rola na prainha de Guareí Superestrutura, praça de alimentação, decoração temática, superprodução Tem vários DJs que prometem detonar, duas pistas de dança pra você não parar E uma das melhores bandas da região, eles querem te encontrar pra agitar nesse bailão Ivan e Fernandinho e banda! Alô galera de Guareí e região, aqui quem está falando é o Ivan E aqui é o Fernandinho, estamos aqui pra convidar todos para a maior festa de todos os tempos Clube do Texas! Atenção, a partir de hoje os convites do primeiro lote está disponível a 20 reais Até dia 21 de junho, aproveite! Clube do Texas! 9 de julho em Guareí! Atrações especiais, touro mecânico e muito mais! Informações de convites e camarotes em nosso site! www.rkpromoções.com Apoio Agro Campo Rural junto com o Homem do Campo Realização! RK Promoções e Eventos E preparem sua fantasia Dia 10 de setembro Web Fantasy Web Fantasy, a verdadeira festa fantasia de Guareí! Aguardem! Eu vou zoar e beber, vou loucar uma vã E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber E depois para agradar Parará, parará E depois para agradar Parará, parará Hoje tem fala, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, que amor quer mais? Lá preparei, abasteci a geladeira A lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer um zoom Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E fica nu Eu vou zoar e beber Vou loucar uma vã E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para agradar E depois para agradar Parará, parará Hoje tem farra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, meu amor quer mais Já preparei, abasteci a geladeira A lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a caixa só subir Fazer zum zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E ficar nu Todo mundo nu Eu vou zoar e beber Colocar uma van E levar a mulher A dar-lá com o meu ater Que é pra gente beber E depois para gadá Parará, parará 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 Parará, parará E depois para gadá E depois para gadá A danada parece uma delegada Rapaz Vai, vem só Delegada Será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas suas vidas e marcação Assim não dá Delegada Tempo curacha, saia já do meu pé Juro que tentei te fazer minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que ela é no FBI Na internet ela vive a fuçar Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem Brincar não Chega dessa história de bancar A delegada da paixão Delegada Será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas suas vidas e marcação Assim não dá Delegada Quem procura acha, saia já do meu pé Juro que tentei te fazer minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que ela é do FBI? Na internet ela vive a fuçar Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rendo Me entreguei Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem Brincar não Chega dessa história de bancar A delegada da paixão Eu me rendo Eu me rendo Mas para de ficar investigando a minha vida Brincar não Brincar não Brincar não Brincar não Chega dessa história de bancar A delegada da paixão Eu me rendo Eu me rendo Me entreguei Me entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem Brincar não Brincar não Chega dessa história de bancar A delegada da paixão A delegada da paixão Em cima da gente lá! Se tiver mulher bonita, avisa que eu vou aí Tô pagando pra entrar e rezando pra não sair Se tiver mulher bonita, avisa que eu vou aí Tô pagando pra entrar e rezando pra não sair Vivo sempre no agito, eu não quero compromisso Essa é a vida que eu sempre quis Sete dias da semana, vou forrando a minha grana O que eu quero é ser feliz Aliança no meu dedo, Deus me livre, eu tenho medo Liberdade tem que ser total Sair com a mulherada, fazer festa na balada Uma noite, créu e tchau! Uma noite, créu e tchau! Uma noite, créu e tchau! Amanhã é outro dia, era isso que eu queria Uma noite, créu e tchau! Uma noite, creu e tchau Uma noite, creu e tchau Amanhã é outro dia Era isso que eu queria Uma noite, creu e tchau Ô Rony, fala Rangel Sabe o que elas tão querendo? Uma noite, creu e tchau Se tiver mulher bonita Avisa que eu vou aí Tô pagando pra entrar E rezando pra não sair Se tiver mulher bonita Avisa que eu vou aí Tô pagando pra entrar E rezando pra não sair Aliança no meu dedo Eu não quero, eu tenho medo Liberdade tem que ser total Sair com a mulherada Fazer festa na balada Uma noite, creu e tchau Uma noite, creu e tchau Uma noite, creu e tchau Amanhã é outro dia Era isso que eu queria Uma noite, creu e tchau Uma noite, creu e tchau Uma noite, creu e tchau Amanhã é outro dia Era isso que eu queria Uma noite, creu e tchau 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 Amanhã é outro dia Era isso que eu queria Uma noite, creu e tchau Se segura galera Porque o chão vai tremer Tá chegando a maior festa De todos os tempos Essa festa vai fazer tremer o chão Em Guareí e região Clube do Texas Clube do Texas Dia 9 de julho Você vai se divertir A festa rola na prainha de Guareí Superestrutura, praça de alimentação Decoração temática, superprodução Tem vários DJs que prometem detonar Duas pistas de dança pra você não parar E uma das melhores bandas da região Eles querem te encontrar Pra agitar nesse bairrão Ivan e Fernandinho E banda Alô galera de Guareí e região Aqui quem está falando é o Ivan E aqui é o Fernandinho Estamos aqui pra convidar todos Para a maior festa de todos os tempos Clube do Texas Atenção, a partir de hoje Os convites do primeiro lote Está disponível a 20 reais Até dia 21 de junho Aproveite Clube do Texas 9 de julho em Guareí Atrações especiais Touro mecânico E muito mais Informações e convites E camarotes em nosso site www.rkpromoções.com Apoio Agro Campo Rural Junto com o Homem do Campo Realização RK Promoções e Eventos E prepare sua fantasia Dia 10 de setembro Web Fantasy Web Fantasy A verdadeira festa fantasia de Guareí Aguardem